O Yu são divulgações, o original E esse é o dedo, de todo carinho para minha mãe E o meu parceiro, Alessandro Cardoso Eu sou um filho sem sol, que só nasci para sofrer Fico um filho abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feito essa É muito melhor morrer Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adorceu Papai vendeu tudo esforço, vão correr mais do que eu Pra minha infelicidade, eu fiquei um abandonado Não tive de jeito de correr Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão Me descei pra ver na vida Pede minha mãe querida Você nem me dará atenção Portanto, quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua cama é um chão Se eu tivesse uma mãe, só nasce para sofrer Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho 4 anos, meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza Tá separada de mim De dia eu fico contente, a noite eu sinto agonia A noitinha eu vou deitar, na terra molhada e fria E quando vou atorrando, sonho mamãe deitando Em uma caminha macia Eu acho que não vejo ela E aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma vela E aí começo a rezar Eu rezo para mamãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonados Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonados O Wilson Divulgações O original da família E essa Eu pedi por todo carinho Para meu pai E a todos os pais que estão lá linda Do dia a dia Da zona rural Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ver meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente O que vale ter de como Ter conforto e ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Eu ralei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de manhãzinha Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No poleiro cantando Ele chama seu melhor amigo E vai latindo e correndo na frente E vai pro trabalho pesado Aqui debaixo desse sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho E uma corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Começa um feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de antigo Ele vai sentar como ouvido E na cela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandido Não tem filmes policiais E nem filme proibido No canal do infinito Sua teveira é ligada Só encontra as estrelas E a lua prateada Olha lá o meu pai O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Hoje eu não vou voltar Pra casa eu não volto Hoje eu vou beber Mas pra essa bandida Hoje eu não vou voltar Deixando o boteco Tô chegando Garçom Garçom E esse mais um ban pra mim Porque se não for assim Não dá mais pra aguentar E essa é a cachaça Põe pra todos meus amigos Pra esquecer uma bandida Só mesmo na mesa de um bar E hoje eu não vou voltar E hoje eu não vou voltar E pra cantar com a gente Nosso parceiro Cantor e compositor Gilbanei Ferreira O campeão das aquejadas Deixa comigo Camisa de vaqueiro Meu parceiro Mauro Cabaré Somos dois apaixonados Bebendo por mulher Garçom Desce mais uma pra mim Porque se não for assim Não dá mais pra aguentar Desce a cachaça Põe pra todos meus amigos Pra esquecer uma bandida Só mesmo na mesa de um bar Garçom Desce mais uma pra mim Porque se não for assim Não dá mais pra aguentar Desce a cachaça Põe pra todos meus amigos Pra esquecer uma bandida Só mesmo na mesa de um bar Pra esquecer uma bandida Só mesmo na mesa de um bar Pra esquecer uma bandida Só mesmo na mesa de um bar E hoje eu não vou voltar Pra casa eu não volto Hoje eu vou beber Mas pra essa bandida Hoje eu não vou voltar Alô meus amigos É Gilbanei Ferreira Tchê, tchê, tchê Dessa é a cachaça Que hoje é dobrado, parceiro O Rio são divulgações O original da barra O meu olhar Divulgando só as minhas Brincando demais que a luz de mil estrelas É a paixão mais pura e verdadeira Chama que incendeia o meu coração O teu amor Tem mais cores que uma aquarela É raio de sol entrando na janela Um porto inseguro A nossa paixão Chama que eu Pode abrir as porteiras Que nós tá chegando Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outras coisas A não ser te querer Ei, ei, ei Por você Faço cair das nuvens Espíritos de amor No frio do inverno Eu sou seu calor Uso meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão É a paixão mais pura e verdadeira Chama que incendeia o meu coração O teu amor Tem mais cores que uma aquarela É raio de sol entrando na janela Outro e seguro A nossa paixão Por você Entrego a minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser te querer Ei, ei, ei Por você Faço cair das nuvens Espíritos de amor No frio do inverno Eu sou seu calor Uso meu corpo Pra te aquecer O teu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão É a paixão mais pura e verdadeira Chama que incendeia o meu coração O teu amor Tem mais cores que uma aquarela É raio de sol entrando na janela Tudo segura Tudo segura da nossa paixão Tudo segura da nossa paixão O teu olhar Brilha bem mais que a luz de mil estrelas É a paixão mais pura e verdadeira Chama que incendeia o meu coração O teu amor O teu amor Tem mais cores E uma aquarela É raio de sol entrando na janela O teu amor Tudo segura da nossa paixão É a paixão mais pura e verdadeira É a paixão mais pura e verdadeira É a paixão mais pura e verdadeira Apaixonado demais O meu coração O meu pensamento está tão longe Tá buscando ela Solidão Vai machucando O coração bate apertado Tá pedindo ela Eu corta recado da sala Traz recordações E esse amor espedaçado Feito um cristal quebrado Jogado no chão Faz saudade Vai dizer Que ainda gosto dela Me sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Vai saudade Vai dizer Que ainda é meu coração E tudo aqui sem ela é nada É jogo de cartão Marcar no céu de solidão Padrugada E eu sem sono O pensamento está tão longe Tá buscando ela Solidão Vai machucando O coração bate apertado Tá pedindo ela Tá pedindo ela O porta-retrado da sala Tá pedindo ela 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 Vai saudade Vai dizer Que ainda gosto dela Eu sinto um pássaro E sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Sem os beijos dela Vai saudade Vai dizer E dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É jogo de cartão É jogo de cartão É jogo de cartão Marcar no céu Só quero amor Só quero amor Com ela Tem uma mulher Que eu amo Foi embora E nunca mais voltou Ela me deixou Na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Tem uma mulher Que eu amo Foi embora E nunca mais voltou Ela me deixou Ela me deixou Na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Eu amo ela Só quero amor Com ela Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Mulher gostosa Ela me deixou E pra cantar E pra cantar Ela me deixou Ela me deixou Na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Mulher nela Mulher gosta Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita Mulher fobosa Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Valeu, carrega de raquete! O Yunção divulga sonhos O original da Bahia Divorindo só as melhores Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu te amo E essa vai Mas tudo foi só ilusão Quando sofre o meu coração Você foi tudo o que sonhei pra mim Era pra ser Amor pra vida inteira Mas tudo foi só ilusão Como sofre o meu coração Já fui feliz e hoje estou sofrendo Ela roubou a minha paixão Será que um dia Será que um dia você vai voltar? Eu te amo Volte e vem me amar Eu tô com saudade Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Era pra ser Amor pra vida inteira Amor pra vida inteira Amor pra vida inteira Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Já fui feliz e hoje estou sofrendo Ela roubou a minha paixão Será que um dia você vai voltar? Eu te espero Volte e vem me amar Eu tô com saudade Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu te amo O Wilson divulga só O original Alô meu parceiro Soledinho Divulgando só Essa é pra beber Segura aí Vem com chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Vou embora Vou embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Dessana Ai, ai, dói, dói Dói, dói Mãe, dói Dor, dói, dói, ai, ai Pode até Doer, mas vou Mas passar Sei que não vai Dessana Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Fico chuva de gerar Necessária mas passageira Entrou no meu coração Mas eu sou minha vida inteira Foi embora e só me trouxe O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Dói, 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 ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai O Rio são divulgações O original da Bahia Divulgando só as melhores Música Hoje eu sonhei com você Deu vontade de chorar Quando eu acordei Já tinha alguém Já tinha alguém no meu lugar A saudade só machuca Só quem sente pra saber No frio da madrugada É gelo que faz doer Coração apaixonado Tá sofrendo Tá sofrendo por você Tô sofrendo aqui calado Mas tô louco pra amar você Se a saudade não passar Eu vou morrer de solidão Saudade é igual veneno Música Machuca e fere o coração Te peço por favor agora Me tira desse sofrimento Dona do meu coração Não vou ser A dona dos meus sentimentos Música Hoje eu sonhei com você Deu vontade de chorar Quando eu acordei Quando eu acordei Já tinha alguém no meu lugar A saudade só machuca Só quem sente pra saber No frio da madrugada É gelo que faz doer Coração apaixonado Coração apaixonado Tá sofrendo por você Tô sofrendo aqui calado Mas tô louco pra amar você Se a saudade não passar Eu vou morrer de solidão Saudade é igual veneno Música Machuca e fere o coração Música Te peço por favor agora Me tira desse sofrimento Música Dona do meu coração Você A dona dos meus sentimentos Música Dona do meu coração Você A dona dos meus sentimentos Música O Wilson Divulgações O original da Bahia Divulgando som As minhas Música Segura essa aí menina Música 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 É duro suportar A dor da saudade Enquanto a gente ama Música Por isso eu te peço um favor Põe meu telefone Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém Que nesse instante te ouve também Só o seu nome não vou revelar Música Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Mas quando ouvir essa voz Mas quando ouvir essa voz Logo saberá que sou eu Música Peço desculpas aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Música Meu grande amor me ouça agora São palavras lindas E vem do fundo do meu coração Música Se um dia seremos felizes O amor verdadeiro Vence a solidão Música Alguém que vive do seu lado Não podem saber do nosso segredo Te abraçar é tudo que eu quero Naquele mesmo lugar te espero Agora desliga o meu amor Música Música Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Mas quando ouvir essa voz Logo saberá que sou eu Música Peço desculpas aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Música 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 O Wilson divulgações O original da Maria Divulgando são as melhores Vem pra noite inteira e vento Mas ela não quer sair Música Garçom, toma um cachaça e cerveja Hoje vou virar a mesa Hoje não saio daqui Música Hoje vou virar a mesa Hoje não saio daqui Música 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 Quando você tá tão longe, machuca por dentro Lembra do seu rosto lindo e do seu adeus Com uma cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amanecer Meu Deus, se relaxa o meu pensamento Beba a noite inteira e vento Mas ela não quer sair Garçom, pra marcar essa cerveja Hoje vou virar a mesa, hoje não saio daqui Hoje vou virar a mesa, hoje não saio daqui Coração apaixonado que sofre bastante Eu daria minha vida por um beijo seu Ligo o som do carro, passo no lugar marcante Vendo os lindos momentos que a gente viveu E quando você tá tão longe, machuca por dentro Lembra do seu rosto lindo e do seu adeus Com uma cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amanecer Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e vento Mas ela não quer sair Garçom, dessa cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa, hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa, hoje eu não saio daqui Valeu, Camila e Vaqueira É um prazer estar passando com vocês Esse lindo trabalho, sucesso! O Wilson divulgações O original da manhã Divulgando suas comunidades Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de não Você me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara E disse um milhão de não Você me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim O Wilson divulgações Amiga, eu tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amiga, eu vou abrir meu coração Que era a sua opinião Eu tô sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passará afinal, eu também estou passando Amigo, que adianta eu dar conselho Mas quando olho no espelho, meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas a menina é o tédio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de ressaca Junto o pau da barraca e não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza Que é a última cerveja que eu bebo por causa dela Amiga, eu tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amiga, eu vou abrir meu coração Era a sua opinião E eu tô sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passará afinal, eu também estou passando Amigo, que adianta eu dar conselho Se quando olho no espelho, meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas a menina é o tédio que causou essa paixão Do outro dia eu amanheço de ressaca Junto o pau da barraca e não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza Que é a última cerveja que eu bebo por causa dela Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Não, eu não posso voltar Deixa não, mulher Bato no rosto, bato na camisa Sempre fez Quem ama tanto Quem ama tanto Quem ama tanto, deixa de amar Mulher ciumenta, não vai entender Que essa marca de batom Que essa marca de batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha vai me abandonar Bato no rosto, bato na camisa 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 Vermelha vai me abandonar Você diz, eu vou embora, meu amor O que vou fazer agora, meu senhor Não despreza quem te adora, por favor Dizem que homem não chora, o meu coração chorou Eu suspiro toda hora pra ver se a paixão melhor E ainda não melhorou Eu não fico sem você em um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu ventinho Não saberia viver sem seu carinho Eu acordo e não te vi, me vi na cama sozinho Eu sou capaz de morrer e desaparecer Nas asas do passarinho Seu sorriso e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem querer Eu te juro que não dá pra sem seus beijos viver Se um dia me deixar e eu não te reconquistar Posso mandar me vencer Seu charme e o seu encanto não tem fim Por isso eu te amo tanto, amo sim Sem você eu não sei o quanto é tão ruim Eu te quero voltar pra enfeitar meu jardim Se precisar de um encanto Eu arranjo o pai de santo Mas quero você pra mim O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Alô, Maranhão E aí, estamos chegando no volume 1 Tô cansado de esperar De nada de você chegar Passo a noite, passo o dia E eu aqui nessa agonia Muito bem pra te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, monta e amor vem Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a luta que morre Sei que você vai voltar Como o pasto volta no ninho Vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deixe em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder Não desisto, não desisto Quem tem fé, monta e amor vem Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a luta que morre Sei que você vai voltar Como o pasto volta no ninho Vejo que está aventurando Vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deixe em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder E você pode me perder